Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todos bem. Gente, hoje a nossa receitinha aqui vai ser de banana, sim, vai ser uma... É uma receita de banana, mas uma receita que não tem glúten, tá bom gente? Então vai ser um bolo sem glúten, pra quem quer evitar o trigo, tá bom? Vamos acompanhar aqui a receitinha, que ela é bem prática, poucos ingredientes para a gente fazer aí uma receita bem saborosa, bem saudável. Vou mostrar os ingredientes. Pessoal, nossa receita vai ser dessa banana aqui, ó. Vou usar a banana nanica ou caturra, igual a pessoa gosta de chamar. E aí aqui eu vou usar duas bananas, aí eu vou amassar ela com um garfo. Tá, vamos amassar a banana? Você pode amassar no prato ou direto na tigela, tá? Vou amassar aqui. Não tem problema, que fica uns pedacinhos não, porque a receita vai ficar deliciosa. Uma receitinha de banana, que é uma delícia. Fica muito boa, gente, essa receita. E muito saudável, né? Tá, aqui você pode adicionar agora uma xícara de açúcar. E aí amassa mais um pouco, daí vai amassar melhor a sua banana. Gente, eu coloquei açúcar refinado, cristal refinado, mas você pode usar aí a demerara, açúcar mascavo, açúcar de sua preferência. Ou quem tem diabetes, não precisa nem colocar açúcar, ou pode usar a demerara adoçante, né? Pra fazer essa receita. Porque é uma receita sem glúten. Pronto, colocamos aqui o açúcar, agora podemos colocar aqui um 100ml de óleo, ou meio copo, né? Tô usando esses copinhos assim. E vamos adicionar dois ovos inteiros. Pode ser, gente, batido isso aqui com fuê, ou você pode usar aí também o liquidificador. Vamos continuar. Então, gente, já misturei, né? O óleo. Agora vamos colocar meia colherzinha de chá de sal. Uma pitada boa de sal, né? Pra não ficar aquele sabor, assim, sem tempero, né? Vamos colocar duas xícaras de aveia triturada. Aqui eu triturei, porque eu comprei ela a granel, aí eu passei no liquidificador. Vamos colocar aqui duas xícaras de aveia. E vamos colocar também uma xícara de polvilho doce. Porque não vai trigo, então vai polvilho doce. Gente, você pode mexer isso aqui com fuê, mas eu tô fazendo com o garfo, vai no garfo mesmo. Gente, ó, não vai água, não vai leite, tá? É só ovos e a banana aqui, e o óleo, né? Que é de líquido. Vamos usar uma pitadinha de canela. Pitadinha sim, canela a gosto, tá? Fica a gosto. Se você quiser colocar noz-moscada, também pode colocar, mas a minha só vai canela. Uma receita bem rapidinha de fazer, não tem segredo. E fica delicioso esse bolo. Gente, aqui já tá pronto, tá? Não precisa ficar misturando muito. Misturou os ingredientes direitinho, já está bom. Agora, vamos colocar uma colher de sopa de fermento para bolo, fermento químico. Vamos usar a própria tampinha, que já é uma medida, né? E agora, é só misturar tudo muito bem. E vamos colocar na forma. Misturar rapidinho, né? Gente, feito, ó, tudo no garfo. Um bolo rápido, bem prático de fazer. Agora, eu vou usar a espátula, que é para colocar na forma. Dá mais uma misturadinha. Gente, eu coloquei um paninho aqui de baixo, para não ficar rodando a forma. Gente, a forma que eu vou usar é essa aqui, untadinha, com bastante margarina. Porque a margarina vai facilitar na hora de desenformar. Gente, o polvilho doce que eu estou fazendo é esse aqui. Vou mostrar para vocês. Você vai, quando você for comprar, você olha, para ver se é polvilho doce. Porque, senão, você pode comprar o polvilho azedo no lugar do doce. Então, agora, vamos colocar na forma. E levar o nosso bolo para assar. O forno já está aquecendo lá. Temperatura, estou usando ali de 180 aquecido. E você vai deixar ele aí de 35 a 40, 45 minutos, até ele ficar bem douradinho. Gente, prontinho. Agora, eu vou levar ao forno. É assim que assar, eu volto a mostrar para vocês. Pessoal, acabei de tirar o bolo do forno. Olha como ele ficou bem assadinho. O meu aqui, gente, ficou 35 minutos, 36, porém, ficou nesse tempo assim. Não chegou 40 minutos, não. Porque eu já também deixei o forno esquentando lá, enquanto fazia a massa. Olha como ele ficou bem coradinho. Esperar só um pouquinho, para dar uma leve esfriada aqui, para a gente desenformar. Para vocês verem como ele ficou por trás também, ali, quando tirar da forma. Pessoal, o bolo já está assadinho. Gente, não precisou nem eu descolar ele da forma, ó. Só chacoalhei assim, ó. Ele está soltinho. E agora, eu vou virar ele aqui nesse prato. E aí, vamos colocar ele aqui. Para vocês verem como ficou bonito esse bolo. Gente, ó. Está levantando fumaça. Mas, eu vou tentar virar ele aqui. Ó, é um bolo que dá até para pegar. Gente, que bolo que ficou bonito. Gente, eu vou cortar um pedaço para vocês verem como fica por dentro desse bolo. Gente, ó que fofinho. Olha que bolo bonito. Gente, olha a textura desse bolo. Que bolo que fica bonito, ó. E fica macio. Não fica aquele bolo quebradiço, né? Porque ele é de aveia com polvilho. Então, fica esse bolo assim, ó. Lindo, lindo, maravilhoso. Gente, espero que tenham gostado da nossa receita. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário. Faça essa receita aí na sua casa. E experimenta se você nunca fez. Porque é muito bom esse bolo. Com saborzinho de banana, com canela. Tudo de bom. Olha que bolo perfeito. Gente, com a margarina na forma, você vai desenformar muito bem o seu bolo. Olha. Olha como ele fica bem coradinho. Não é aquele bolo que gruda na forma e daí tem dificuldade para desenformar. Você passa bastante margarina na forma que o seu bolo vai sair inteirinho. Olha como ele fica bem assadinho e desenforma muito bem. Gente, então é isso. Fique com Deus. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Gente, o corpo está sendo muito quente. Tchau. 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 Tchau.